Eu sou Rodrigo Magalhães, eu sou farmacêutico e eu comecei em farmácia muito cedo. Meu pai era proprietário de farmácia, naquela época já achava que tinha muita farmácia lá no estado de São Paulo, mais precisamente na região de São José do Rio Preto, ele tinha farmácia em Rio Preto e cidades circunvizinhas. Fomos para Goiás exatamente para que a gente pudesse ter farmácia. Nessa época eu estava lá próximo aos 18 anos e tudo que um rapaz quer é o quê? Comprar seu carro, né? Comprar seu carro. E meu pai então, quando eu pedi um carro para o meu pai, meu pai na verdade ele me respondeu de uma outra forma. Ele me disse na minha cara, de frente a frente, que ia me dar uma farmácia e não um carro. Porque com farmácia eu compraria o carro e com carro eu não compro farmácia. Logo que meu pai me deu a primeira farmácia lá em 1977, eu já comecei a ter problemas. Essa farmácia, ela não pegou logo de cara. Eu trabalhei em primeiro plano para conseguir o carro. Passado o tempo, eu não conseguia o resultado tão almejado com aquela farmácia. O carro estava virando um sonho distante. E aí eu chamei meu pai e disse, olha, por que eu não estou tendo resultado na farmácia nem para comprar um carro? Sendo que o senhor compra fazenda com farmácia, compra boi com farmácia e eu não estou conseguindo comprar um mero carro, né? Então ele me chamou para um grande desafio. Falou, olha, você não é capaz de fazer toda a administração farmacêutica que eu faço. É por isso que você não está conseguindo o carro. E você fica fazendo lá aquela faculdade, fica vendo as coisas naquela faculdade, achando que só fazendo aquilo que você vê lá na faculdade, você é capaz de ganhar dinheiro. E não é. Você tem que fazer aquelas fichinhas, gente. As fichinhas, que só de pensar nelas eu arrepio até hoje. Eram fichas para cada produto. Aquele livro de anotação de conta corrente de capa preta que me punha na frente para que eu anotasse todas as vendas da farmácia, para cada produto tinha uma fichinha Kardex, né? Que era chamada ficha Kardex, onde na frente colocava-se a quantidade que vendeu e atrás a quantidade que saiu. Ia-se fazendo aquelas marcaçõezinhas, né? E ele era detalhista, ele chegava ao cúmulo de pedir para mim que eu somasse, né? A cada semana, as vendas que teve por laboratório. Pegar cada fichinha e ver qual laboratório que vendia mais, qual laboratório que vendia menos. Um detalhamento muito grande. Eu tinha um verdadeiro horror disso. E tudo que eu não queria fazer era isso, era fazer esse tipo de controle. Porque afinal de contas, eu era farmacêutico. Eu estava estudando naquela época ainda, mas eu já me sentia farmacêutico. E eu não queria fazer isso. Eu achava que isso não era próprio do farmacêutico fazer. Se eu fizesse toda aquela parte organizacional de fichas, a parte de controle de caixa, de entrada e saída de dinheiro no caixa, se eu anotasse as minhas despesas, eu teria o meu sonhado carro. Então, o jeito, ele me chamou para o desafio. E eu disse, tá certo, se é para ter meu carro, se é para ganhar dinheiro com a farmácia, eu vou fazer. E aí, então, eu fui lá, comprei na livraria, né? Naquela época, comprei as fichinhas Kardec, até hoje tem nas livrarias, de vez em quando eu vejo. É muito raro alguém utilizar, mas tem. E aí, eu comprei essas fichinhas Kardec e comecei a fazer. Depois de dez meses, aproximadamente, que eu estava fazendo tudo controladinho, igual ele, e mais, até melhor do que ele. Eu consegui fazer a farmácia da lucro dentro de três, quatro meses. Dez meses depois, eu estava comprando meu carro. Até então, naquela época, eu achava que eu não crescia, era por causa do meu pai. Que a concorrência dele era muito acirrada, era difícil, era uma concorrência desleal. Mas eu fui ver que não era bem isso, não era só a concorrência do meu pai. Era a minha desorganização interna, era a falta de controle que eu tinha sobre a minha própria farmácia. Eu fiz isso e deu certo para comprar o carro. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou para outra farmácia e vou dobrar o meu ganho. A gente, como profissional de saúde, a gente quer sempre o quê? A gente quer estudar sempre aquilo que é gostoso para a área de saúde. E números, números financeiros não eram exatamente a coisa mais gostosa que eu achava. Porque, afinal de contas, eu sou profissional de saúde. Mas não era exatamente aquilo que eu estudei. Eu estudei farmácia. Aquilo estava sendo uma gangorra para mim. Toda vez que eu me voltava demasiadamente para os conhecimentos técnicos, científicos ou clínicos, a minha farmácia decaía. Ou naquela hora eu já tinha mais de uma farmácia, as farmácias, elas decaíam. Toda vez que eu me envolvia mais com a gestão, ela melhorava. Então aquilo estava para mim sendo uma gangorra. E aí eu comecei a analisar e pensei, bom, eu tenho que procurar equilibrar isso aí. Eu tenho que procurar equilibrar. E foi aí que eu corri atrás de outros segmentos, segmentos varejistas, para entender como eles faziam. Naquela época, eu me lembro muito bem que os supermercadistas estavam vivendo um drama. Estavam quebrando e grandes redes supermercadistas estavam chegando. E aquilo, eles tinham que ter uma tecnificação muito grande de conhecimento. E buscavam conhecimento fora. E aí eu fui junto no embalo com os supermercadistas. Falei, bom, deixa eu ver o que é que esses caras estão aprendendo. Que eu posso aprender também, para que eu possa melhorar. Mas o supermercado não era exatamente aplicável, tudo aquilo que eles falavam, na farmácia. Eu não podia pegar do conhecimento supermercadista e trazer para a farmácia. Até porque não tem faculdade de supermercadista, né? Não existe parte técnica, técnico-científica no supermercado. Existe a parte de gestão. E aí eu melhorei ainda mais a minha parte de gestão com eles. Mas então, o tão sonhado equilíbrio entre as duas partes, eu não consegui. A partir do momento que eu criei uma metodologia de gestão, aonde eu já sabia entender os indicadores. Eu fazia indicadores, indicadores de performance, indicadores de qualidade, indicador financeiro. E que eu sabia tomar decisão em cima de indicadores, eu comecei a fazer uma gestão em 30 minutos do dia. Então eu chegava cedo na minha farmácia, já fazia a parte de gestão. E aí me sobrava tempo suficiente para que eu fosse lá para fora, para atender os clientes, para o meu consultório farmacêutico, praticar a minha farmácia clínica, a tal ponto que eu comecei a dobrar e triplicar o número de clientes que eu atendia, chegando a ponto de entregar senhas de atendimento. E eu só entregava até 82 senhas, para você ver como que era o nível de atendimento. Atendia muita gente no dia. Foi no momento em que eu dei conta de unir dois ingredientes importantes. A prática da gestão que eu havia pego com supermercadistas, que eu acabei de dizer, com o meu pai lá atrás, e eu juntei isso com os cursos de pós-graduação em gestão que eu fiz. O primeiro deles na Fundação Getúlio Vargas, por exemplo. Me deu uma bagagem de teoria necessária para que eu pudesse organizar tudo aquilo que eu sabia de longos anos de prática, colocar isso tudo de forma bem organizada, de tal forma que eu pudesse utilizar isso em meu favor dentro da farmácia. E daí que surgiu a metodologia Bula, porque eu estava criando uma forma organizada de fazer procedimentos administrativos, de forma simples e direta, que me levava a alto resultado financeiro e econômico dentro da administração, em curto tempo, e que eu pudesse então me dedicar aos meus clientes. Foi quando eu comecei a querer crescer as lojas. Coloquei mais uma, mais duas, né? Mais uma eu já tinha antes, mas eu dava conta de fazer nas duas, eu estava presente. Quando eu coloquei uma terceira e quarta loja, eu não dava conta de reproduzir muito bem essa gestão, eu não dava conta de fazer a mesma coisa, não era possível reproduzir aquilo que eu fazia na minha farmácia matriz. E aí é que eu comecei a ter que fazer procedimentos operacionais padrão dentro da gestão. Eu comecei a ter que moldar essa gestão de forma a ser reproduzível lá nas outras lojas. Porque não poderia ficar só a cargo do gerente. Ora, se meu gerente da loja 5 e da loja 6 não for muito bom, igual os da loja 4 e da loja 3, as 5 e as 6 vão dar prejuízo, e aí vai comer o lucro das outras. Porque o gerente hoje ele está fazendo muito bem, amanhã ele pode não estar fazendo muito bem, mas ele pode perder aquela vontade de fazer a loja ir para frente. Aí eu iria ficar à mercê da vontade do gerente? Aí sim foi criando o método de gestão. Se isso faz eu ganhar tempo no dia a dia, a tal ponto que eu possa atender bem os meus clientes, como eu já falei aqui. Eu comecei a ter mais tempo para mim mesmo, para minha família. Tanto é que eu comecei a ter, nessa época, comecei a ter rancho de pescaria, que eu sempre gostava, praticar alguns esportes, como por exemplo, caiaque, bicicleta, que eu não fazia antes. Por falta de tempo eu comecei a ter tempo. E aí eu vi que a gestão realmente é que era a causadora de estudo. Por volta de dois anos, para fazer tudo aquilo que a gente tinha feito nos anos anteriores, em termos de gestão, e criar aquilo sinteticamente, resumidamente, de tal forma que o gerente, qualquer gerente, em qualquer loja, pudesse reproduzir isso. Mas aí nós tivemos que fazer também um treinamento. Tivemos que colocar um treinamento da metodologia. Porque você joga a metodologia lá para o gerente, e o gerente não vai saber utilizar. Então nós, é como, eu brinco muito, é como se fosse os reloginhos de um avião, né? Eu sempre falei isso para os meus supervisores. O que adianta você dar um avião para o cara, tem lá vários indicadores naquele painel do avião. Tem vários indicadores lá. indicadores de altitude, de aquecimento de motor, e assim vai, de várias coisas da aeronave. Mas você não sabe utilizar todos aqueles indicadores e trazer o que aquele indicador está mostrando para a sua realidade. Do que vale o reloginho, então? Não vale nada. Ele perde a sua função. Aí foi sucesso. Porque os gerentes sabiam como utilizar essa metodologia. E eles faziam provas nessas metodologias, né? Eu já tinha sido virulizado, né? Ou picado pela gestão, pela vontade de fazer uma gestão bem feita. Comecei a trabalhar em toda a década de 90 em melhorar o nível de gestão. Era muito complicado. Naquela hora, estava muito complicado crescer e ainda mais melhorar as técnicas de gestão sem ter uma automatização, sem ter algo que me ajudasse a fazer isso de forma mais rápida. Eis, então, que naquela hora, lá, olha, e eu estou falando para vocês algo que aconteceu lá no início da década de 90. Toda essa metodologia de gestão que a gente tinha, então, criado e jogando em planilhas de lotos 1, 2, 3 naquela época. E foi um passo muito grande. Ganhamos ainda muito mais tempo. Até então, os produtos vinham crescendo o número de produtos, né? E a farmácia se evolumando. Mais precisamente, em 1993, foi lançado o Excel, o Windows, né? Veio o Windows com o pacote Office e o Excel. E aí a gente melhorou, deu um upgrade, né? Muito maior. Nós saímos da antiga lotos, fomos para o Excel, que aí tinha o Excel. E aí nós começamos a montar inúmeras planilhas no Excel. Aquilo foi fantástico, né? Entramos na década de 2000, a gente viu que Excel não poderia mais trabalhar em Excel. De 2000 para frente, 2010, até 2010, nós precisávamos ter algo que automatizasse muito mais a nossa gestão. E se nós tivéssemos uma ferramenta de automatização, a gente iria ganhar mais tempo ainda. Nós precisávamos trazer essa metodologia de gestão técnica para dentro de uma ferramenta automatizada. Bom, aí nós atingimos o platô, né? Atingimos realmente o nível máximo da metodologia de gestão. Quando eu vejo mais de 5 mil PDVs funcionando com essa metodologia que eu criei lá atrás, com resultados financeiros e prática, uma prática muito grande com ganho de tempo pelo profissional farmacêutico que a aplica, isso dá uma felicidade na gente muito grande. A gente fica extremamente orgulhoso de si mesmo, né? Orgulhoso do tempo que eu passei estudando toda essa metodologia. Envolvi vários profissionais, uma equipe multidisciplinar para poder levar essa metodologia ao nível que está hoje. Então eu trabalhei com contadores, trabalhei com farmacêuticos, nem se fala, com contadores, com economistas, com vários tipos de profissionais. E hoje ela está aí dando resultados excepcionais. Toda hora a gente tem testemunho disso. Nós temos três pontos, então, de sustentação. Três pontos são pilares de sustentação muito interessantes. Que é a metodologia que eu acabei de dizer para vocês, o ensino, o ensino dessa metodologia. Porque se eu não tiver uma forma de ensinar de alta eficiência, não vão entender corretamente a ponto de aplicar a metodologia no dia a dia, na rotina, na prática. E o outro pilar de sustentação, que é a automatização desse processo. Hoje nós temos a automatização desse processo. O que faz ganhar tempo, ganhar muito mais tempo. E melhora com isso também o entendimento, o ensino. A automatização facilita o ensino. Que facilita a aplicabilidade do método de gestão. Hoje você pode usufruir de tudo isso que a gente trabalhou durante todos esses anos. Construindo uma metodologia de gestão técnica, eficiente, que vai te dar rentabilidade financeira e ganho de tempo.